Tudo bem galera do YouTube, meu nome é Boris Block e hoje eu vou mostrar pra vocês 5 tipos de pessoas que utilizam o Snapchat Aquele aplicativo amarelo que ninguém sabe que servia e hoje virou febre no Brasil e no mundo Primeiramente antes de começar esse vídeo eu gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu o meu vídeo anterior De como falar português com sotaque de francês, que foi um vídeo que bombou na mídia, bombou na minha, na minha mídia né Porque ninguém assistiu, e beleza Tipo de pessoa número 1 que usa o Snapchat é a que eu chamo de Snapchatter Wikipédia Que significa o que? Um Snapchat que acha que ele tá no Wikipédia, fala pra caramba, fala um livro Ele fala da vida dele e fala de um monte de coisas que você fica assim Apertando como se fosse uma metralhadora, como se fosse o coração do periscope Pra pular a cena e ir pra próxima, porque o cara fala, 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 fala E aí chega uma hora de deixar de ser amigo, porque aí não precisa mais ver toda essa besteira Outro tipo de pessoa que usa o Snapchat é aquele que parece um detetive Ele não posta nada, ele fala pra ninguém que tem Snapchat, mas ele vai seguindo um monte de galera e vai vendo a história Aí você que tá acostumado a fazer Snaps, você vê o cara, mas ele nunca fez Snap, nunca se pronuncia É o cara que eu chamo de espião Snapchat, ou Snapespia Que é o cara que tá no Snapchat só pra espiar todo mundo Ele só fica vendo as histórias dos outros Pronto, dei uma vontade de arrotar agora que eu vou cortar essa parte O terceiro tipo de pessoa que usa o Snapchat é aquele cara que não usa o Snapchat Que não usa o Snapchat Que tem o Snapchat, você tá lá no smartphone, não tá nem logado direito Você clica lá pra dar uma olhada pra quem ele segue, você tá trocando uma conversa com alguém Você clica lá e tá dizendo assim, entrar ou criar conta Mas tem o Snapchat no smartphone, esse cara um dia vai começar a usar O quarto tipo de pessoa, ele vai lá no Snapchat, coloca uma foto, usa aquele negócio de escrever Ou digita alguma coisa, joga um emoji na cara E o que que ele faz? Ele coloca pra salvar no álbum de foto e joga lá no Instagram Ou seja, como um filtro E a quinta pessoa, que é uma pessoa que eu gosto de falar muito Que é que sabe usar o Snapchat na foto que não tem muita graça, ele diminui o tempo de visualização Joga vídeo, ele joga filtro, ele usa aquelas mascarinhas, show de bola E mostra pras pessoas como é divertido esse aplicativo Antigamente ele não tinha muito sucesso, mas agora tá bombando Galera, muito obrigado por ter assistido esse vídeo Aqui embaixo de novo você vê as minhas redes sociais O próximo vídeo eu vou falar sobre trânsito Sabe aquele pessoalzinho que gosta de parar o trânsito por causa que tem acidente? Então, é desse pessoal que eu vou falar Quer saber quando esse vídeo vai sair? Vai lá no meu Snapchat, no Periscope também E me adiciona, que lá eu posto todos os making-offs E principalmente, se você gostou desse vídeo Clica no joinha que tá embaixo Que vai ajudar muito Então todo vídeo que você assiste no YouTube Clica no joinha que vai ajudar todo mundo Tá bom? Olha só que beleza Vamos ver se tava gravando, né? Porque aí... Tchau 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 Tchau